Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverenda irmã religiosa, caríssimos irmãos aqui presentes. Nós hoje, portanto, já estamos na preparação para celebrar a festa de São Pedro. Nós celebramos São Paulo no dia 25 de janeiro, mas as duas festas, elas andam juntas. Quando nós comemoramos São Paulo lá em janeiro, nós também fazemos menção a São Pedro. E, portanto, no dia 29, no dia de amanhã, que se celebra o dia de São Pedro, também se faz menção de São Paulo. Por ele ser justamente as duas colunas da igreja, aqueles que prepararam, portanto, o rebanho do Senhor, que apacentaram o rebanho que Jesus lhes confiou, portanto, hoje nós fazemos também a comemoração de São Paulo. Mas as leituras, sobretudo de hoje, se referem a São Pedro. A importante figura de São Pedro dentro do colégio apostólico, dentro dos doze apóstolos. Nós, na primeira leitura dos atos dos apóstolos, nós vemos algo muito curioso. Aquele poder que havia em Jesus de curar os leprosos, de fazer andar aqueles que não podiam andar, de fazer ver os cegos, os mudos e os surdos terem a sua cura, nós vemos também este mesmo poder por meio dos apóstolos. Ou seja, eles receberam o poder por meio do Espírito Santo, que havia, tinha vindo sobre eles em Pentecostes, mas foi justamente pelo poder de Jesus que eles receberam essa graça. E, portanto, quando São Pedro e São João estavam indo para rezar no templo, um homem que estava ali há muitos anos pedindo esmola, ele não podia andar, e vendo, portanto, aqueles homens que ele sabia muito bem quem era, ele pede para que eles lhe deem alguma espécie de ajuda financeira. E São Pedro, de uma forma muito curiosa, disse para aquele homem, ouro, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que tenho, eu te dou. Ou seja, São Pedro, entendendo muito bem a sua missão, ele vai dar, justamente, mais do que a cura física para aquela pessoa, para aquele homem, ele vai dar, portanto, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É justamente essa parte mais importante que São Pedro concede àquele homem. E, a partir daquele momento, aquele homem que foi curado, ele passa também a seguir a nosso Senhor. Jesus, é claro, já tinha subido aos céus, mas ele começa a ser amigo dos apóstolos e se tornou também, ele, um discípulo do Senhor. No Evangelho, nós escutamos este relato que aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Foi em alguma das aparições que os apóstolos viram o Senhor. E São Pedro, portanto, ao se encontrar com Jesus, Nosso Senhor já tinha aparecido outras vezes para ele também e para os apóstolos, mas Nosso Senhor nunca disse para eles aquelas palavras, talvez, de rancor, de mágoa, por ter São Pedro o traído três vezes e nem os apóstolos lhe teriam abandonado. Mas Jesus, nessas três perguntas, as três vezes que Jesus pergunta a São Pedro, Pedro, tu me amas mais do que a estes? E São Pedro vai dizer com a sua audácia de sempre, São Pedro é uma pessoa muito enérgica, ele vai responder a Jesus, é claro que eu te amo. E Jesus conhece justamente esse amor. São Pedro, antes da paixão de Jesus, tinha dito a Nosso Senhor que ele faria tudo que não trairia Jesus, mas mesmo tendo a sua fraqueza, ele permaneceu na amizade com o Senhor. Ele tendo negado Nosso Senhor durante três vezes, foi necessário justamente esse encontro para que Jesus curasse o seu coração. E essas três perguntas que Jesus fez a São Pedro, Nosso Senhor sabendo a verdade daquelas palavras, aquilo que acontecia dentro do coração de São Pedro, não o desmentiu, porque justamente ele sabia que ele estava pronto naquele momento, justamente para poder dar a sua vida também, por causa do nome de Jesus. E Nosso Senhor, nas três perguntas que ele faz a São Pedro, e tendo recebido as três respostas também, que ele o amava, concede a São Pedro a capacidade de também apacentar os cordeiros e as ovelhas do Senhor. Jesus, naquele momento, perdoando a São Pedro, lhe confere, portanto, a capacidade, concede a ele o dom de ser chefe da igreja que ele havia constituído por seu sacrifício na cruz. Então São Pedro, entendendo muito bem a importância daquelas palavras, ele pôde, a cada dia da sua vida, ser fiel a Nosso Senhor. E no final do Evangelho que nós escutamos, nós, no dia de amanhã, celebramos, portanto, o dia que São Pedro deu a vida por causa de Jesus, e São Pedro, portanto, recebe a profecia da sua própria morte, da boca de Jesus. Nosso Senhor disse para eles, agora, quando você é novo, você vai para onde você quer, você é livre, você não tem a quem vai te prender. Ou seja, Nosso Senhor estava dizendo para ele que ele tinha capacidade, teria algum tempo na sua vida que ele andaria livremente mesmo em meio às perseguições. Mas viria uma ocasião na qual ele seria preso e, portanto, ele não poderia fazer a sua própria vontade, deveria fazer a vontade de Nosso Senhor. E ele, justamente, foi preso. E no dia de amanhã, ele deu a sua vida por causa do nome de Jesus. Cumprindo, deste modo, a profecia da morte de São Pedro, que foi pronunciada pelo próprio Jesus. E São Pedro, ele foi crucificado, tendo, portanto, a imagem da cruz diante de si, aquela cruz que ele saberia que, em pouco tempo, ele haveria de ser pregado como a Jesus na cruz. Ele disse para os soldados que ele não era digno de morrer de modo igual a Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, a cruz foi colocada de cabeça para baixo e ele foi, portanto, deste modo, pregado na cruz de cabeça para baixo. Então, nós devemos nutrir no nosso coração um amor a São Pedro, que se traduz, portanto, no amor ao Santo Padre. Então, essa festa que nós hoje estamos preparando para celebrar amanhã, deve recordar a nós a grande missão que São Pedro cumpriu e que essa missão de São Pedro, Nosso Senhor, ainda mantém ela no meio de nós. São Pedro, ele vive a sua missão na vida do Santo Padre, o Papa Francisco, e de todos os sucessores de São Pedro. Então, portanto, ele vem deste mandato de Nosso Senhor, que pede neste Evangelho que São Pedro apacente aqueles a quem ele lhe confere. Ou seja, as suas ovelhas, cada um de nós, todos nós, somos reunidos sobre o mesmo pastor em um só rebanho. Então, nós devemos rezar hoje pelo Santo Padre, pedindo as graças e as luzes de Deus para que ele possa conduzir a Igreja de modo muito sábio e que ele também possa se santificar. Então, vamos unir, preparando os nossos corações, rezando pelo Santo Papa, o Papa Francisco, para que ele possa ser cada vez mais fiéis à Igreja e também a Nosso Senhor Jesus Cristo, da qual ele recebeu a sua missão. Louvado seja o Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.